Essa repertório é pra tocar no paredão É na onda do piribau que ela vai no pau É na onda do piribau que ela vai no pau É na onda do piribau que ela vai no pau Ela vai no bar, ela vai no... Ação do birimbau, joga a bunda, joga, joga Ação do paredão, joga a bunda, só gostosa Ação do birimbau, joga a bunda, joga, joga Ação do paredão, joga a bunda, só gostosa Master Drive, o pendrive dos artistas Alô antes, tamo junto rapaz Alô raio do sapatinho, piseiro oficial Alô genilson, tamo junto papaz Ação do birimbau, joga a bunda, joga, joga Ação do paredão, joga a bunda, joga a bunda, Ação do paredão, joga a bunda, só gostosa Ação do birimbau, joga a bunda, joga, joga Ação do paredão, joga a bunda, só gostosa Ação do paredão Ação do paredão, joga a bunda, vem Ação do birimbau, joga a bunda, joga, joga Ação do paredão, joga a bunda, só gostosa Música